Vamos lá, vamos lá Vem, vem, desce aí pra filmar aqui, porque eu vou lutar Aqui é? Aqui é? Vamos lá no dia não Vamos lá no dia não Vamos lá no dia não Bora, bora! Chuta a frente! Chuta a frente! Não faz tempo aí! Bora, bora! Bora, bora! Vamos, Daniel! Bora, Daniel! Não, Daniel! Vamos lá, Daniel! Vamos lá, vamos lá! Precisa! Vamos, vamos! Vamos lá, Daniel! Boca! 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 Tira a mão com essa escama da Eva! Bora, puxa! Isso, atividade aí nesse braço aí! Boa, Daniel! Boa, Daniel! Boa, Daniel! Bora, atividade no braço! Atividade no braço! Boa! Boa! Vamos lá! Começou agora, hein! Agora, agora! Vamos embora, vamos embora! Vai trabalhar, Daniel! Só falta um ponto foda! Só falta um ponto! Proxima! 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 Vai! 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 A caixinha da cabeça! Vai! Proxima! Proxima! Vai! Vai! Bora! Vamos lá, vamos trabalhar com ele. Bora para oscila aí, velho. Mais a pegada. Vamos escalar, vamos escalar. Cura o tuto velho, escura os tuto velho, bora. Vamos escalar ali, velho. Bora, bora, fica pro lado, hein. Bora, isso, bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Sai não, larga não. Larga não, larga não. Fudiu o maluco aí, tá ligado. Bora, finaliza aí mesmo. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Finaliza aí mesmo, barriga e puxa o pulso, bora. Bora, barriga. Barriga, ele vai bater. Ei.